Oi! Oi! Tudo bem? Tudo! Então agora estamos aqui para fazer a top 5 comprinhas de verão lá de Orlando e Miami Quem vai começar? Pode ser? Pode ser tudo? Camisas assim ó, na Ross Dress For Less de surf, assim, é bem barato Então foram 9 dólares, vários de 9 dólares eu peguei De marcas assim, tipo Vans, Hurley, Nike, Adidas Sei lá, Volcom, um monte de marcas, assim Por 9 dólares, bem barato e bem boas camisas Eu vou começar, então, pela primeira compra que eu fiz lá e que eu amei Que foi a minha blusa da Ariel E eu comprei ela no Walmart e eu paguei 8,97 E a única coisa que só tinha esse tamanho, que é G E eu não encontrei o menor tamanho Mas eu gostei tanto assim, e daí ela fica legal Porque ela tem esses detalhes em renda Então dá para usar com legging, assim, e fica muito linda Lá num outlet, lá, que tem várias lojas A gente entrou numa loja que era de surf também lá E tinha promoção, acho que era 30 dólares, duas camisetas Daí eu levei duas, uma delas é essa, da Hurley, bem legal, bem bonita E então, duas por 30 ficou 15 dólares E nessa loja que era de surf também, tinha várias promoções Assim, tinha, por exemplo, leva uma camisa, um chinelo, né Era tipo uma camisa, um chinelo e um shorts Ou duas camisas, ou uma camisa e um shorts Era bem legal Outra peça queridinha, assim, que eu amei, amei, amei Eu nem ia entrar na loja, mas o William estava, que era na Bilabong, né Que foi esse cropped, que eu também usei no primeiro dia de parque Ele é muito lindo, assim, ó Ele é da Bilabong e ele estava em promoção, eu paguei R$13,99 Uma loja que eu já falei que é bom ir, né É a da Tommy, que é meio barato E camisas assim, da Tommy, nesse estilo São R$19,99 E era só uma, R$19,99? Ou precisava dar uma mais? Só uma Bonito, né Ah, esse macacão aqui, eu achei ele muito bonito Eu achei ele muito lindo Pra usar, assim, no verão E eu comprei lá na Marshalls E eu paguei R$16,99 nele Eu comprei essa daqui, da Bilabong E ela foi um pouquinho mais cara, assim, foi R$49 Mas é porque daí levava uma outra peça por 50% E foi o meu cropped daí Aí a gente pegou mais caro nesse, mas levou metade do meu cropped Ah, esse aqui, meu, esse aqui acho que é o primeiro queridinho de todos do universo Que eu usei junto com o cropped no primeiro dia de parque E ele é um shorts Ele é da marca, sei lá, Vip Jeans Não é uma marca conhecida, mas ele é super alto E ele é, assim, esse jeans meio desbotado Ele tem aqui meio desfiado Ele é muito, muito lindo Ele foi R$19,99 E eu comprei lá na Ross Dress for Less E, meu, acho que de todas as peças Essa aqui foi a que eu mais gostei Essa daqui, acho que foi a primeira que a gente entrou A primeira loja Que foi a da Kicksilver Então, a roda da Kicksilver, assim, bem massa, tal, bonita Era duas por 40 dólares Cada uma era 30 dólares, mas era duas por 40 Daí ela ficaria 20 dólares E a minha última peça queridinha Essa aqui, lá na Ross Dress for Less também E ela é uma peça muito, uma busca muito linda, assim Ela é de renda, que essa parte de trás só renda Aqui continua a mesma renda e tem esse detalhe, assim E ela é muito bonita E eu paguei R$7,99 Então, ela é muito linda, assim, gostei bastante Essas foram as 5 top comprinhas de verão Que a gente fez lá em Orlando, em Miami Se você gostou do vídeo, dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Dê tchau, amor Tchau Vamos lá, quem começa? Eu? Tchau do seu, que eu já tô vestindo Ah, vai